Jornalismo Lavras.tv, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Durante essa semana o Sebrae está desenvolvendo atividades em todo o Brasil voltadas para quem quer ou já transformou uma ideia num negócio. Aqui em Lavras teve um encontro nessa quinta-feira voltado só para as mulheres empreendedoras. O evento faz parte da programação da Semana Nacional do Empreendedorismo. É uma oportunidade e uma ajuda que o Sebrae dá para qualquer pessoa interessada em abrir um negócio próprio. Aqui em Lavras o encontro foi só para as mulheres empreendedoras. Essa ideia surgiu de um pequeno grupo de mulheres que participaram do Empretec, que é um treinamento do Sebrae, e que a cada mês que se passou foi fortalecendo até chegar nesse grande evento, que é no mês de novembro, que é onde a gente comemora esse movimento da Semana Global. Então ele foi conduzido, foi organizado por essas mulheres que participam mensalmente de reuniões. E aí hoje a gente está aqui para fazer um pouquinho, trocar experiências, inspirar as mulheres, compartilhar momentos. Eu acho que é trazer um pouco de conteúdo para que elas possam adotar no dia a dia, não só das empresas, mas no seu dia a dia como pessoa. Então vai ser uma tarde bem especial. É muito importante que as mulheres tomem seu papel pela competência, pelo uso das suas competências essenciais mesmo, aquelas que podem ser exploradas e que se adequam às oportunidades de mercado de trabalho. Eu acho muito importante esse evento, principalmente com as mulheres empreendedoras de Lavras. Uma cidade de cultura, que tem tudo para acontecer e muitas vezes não assume esse papel de protagonismo aqui no sul de Minas Gerais. Eu acredito que é importantíssimo a gente ter cada vez mais essa discussão de como fazer junto. Durante uma tarde, elas puderam aprender e trocar experiências com quem já está há mais tempo no mercado. É o caso da Andréia Carvalho, embaixadora da Rede de Mulheres Empreendedoras, que veio falar justamente sobre essa união. Então, na verdade, eu vou contar o meu case do meu negócio, porque eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa nova, vai fazer 10 anos. Então, a gente vai construindo também a nossa empresa com o poder das redes de relacionamento. Então, é muito importante a mulher saber, porque o homem faz isso muito fácil. O homem, ele fala do negócio dele, ele troca cartão de visitas. A mulher, muitas vezes, ela tem timidez de falar do próprio negócio, de vender o seu negócio. Então, o poder das redes, a gente trazer a nossa experiência de contar para as mulheres assim, sim, é possível, vamos falar dos nossos negócios, vamos conectar com outras mulheres. E é muito importante a gente participar dos eventos e estar em rede, porque juntas a gente fica muito mais forte. A Semana Global do Empreendedorismo também teve uma palestra sobre o comércio e outras atividades na cidade do sul de Minas. Lavras.tv, a sua TV na internet.